NETWEBÁTICAS 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 Saudações Netwebáticas Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Netweb System no Youtube e como vocês podem ver está ali uma garra estão ali ovos e está aqui relva e isto só diz survival e exit mas claro que o título do vídeo já diz o que é que este vídeo se trata nós vamos tentar sobreviver naquela parte em que os Velociraptors entram na cozinha do primeiro filme do Jurassic Park ok vamos lá tentar fazer isto isto é uma demo mas pelo visto acho que está muito bem fit coming soon temos aqui sei lá não sei shift run move scroll abaixar ok ui temos aqui um coming soon que pelo visto temos aqui mais um nivelzito a chegar por agora é só o Velociraptors ok temos aqui cozinha oh my god abre e corta abre e corta vai aparecer outro vai aparecer outro? vai aparecer outro? Opa Eu não vi, eu não vi, eu não vi Eu não vi Ah que eu não vi, graças A gente já corre lá para fundo Aí está Está cá dentro Está cá dentro Ok É o Velociraptor Está cá dentro Está cá dentro É sério, eu consegui fugir Eu consegui fugir, é sério Mas não vai conseguir fugir Não entrou o outro É sério, eu consegui fugir 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 Cor, 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 Cor Cor, Cor No, é sério É sério, eu consegui fugir É sério, eu consegui fugir É sério, eu consegui fugir E ele aqui é suposto não nos ver, ok? Ok, já que a carta está dentro. É as pessoas que eles chamam a um segundo certo. Ok. Ok. Bora, 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 bora. Eu acho que não é para escapar. Eu acho que não dá para escapar, pessoal. Ok. 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 É isso aí, é isso aí pessoal, é isso aí, eu não sei se é o meu bocado de sangue O meu intestino ali, ó pessoal, eu não sei se dá mesmo para fugir, é só mesmo para criar aquela sensação de andar aqui às voltas com o Raptor Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, não fui nada assim demais, foi só uma espécie de demo daquela parte de Parque Jurássico que é uma das partes mais conhecidas do filme em que os netos do gajo que constrói o parque, o senhor da barba branca Criam então o Jurassic Park e então eles estão naquela parte da cozinha e os Velociraptors estão na sua perseguição Eles entram na cozinha e o que acontece é que vão tentando fugir aos dois Velociraptors que lá estão E é uma cena característica dos Parques Jurássicos e muito dedicada a memes por causa dos Raptors saberem em Reporters Aliás é a parte cómica do filme, é uma destas cenas, por exemplo, é essa cena da cozinha E basicamente um depois fica fechado na geladeira e o outro vai atrás dos gajos até a parte do comando e chama o outro Depois aparece o T-Rex e acaba o filme, etc, 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 mas pronto Os Velociraptors são o segundo... o primeiro inimigo que aparece e além do T-Rex é também o dinossauro mais característico de Jurassic Park E temos muitos filmes e temos, por exemplo, o Jurassic World que faz Frieza basicamente isso Ele é um dinossauro muito inteligente, talvez o dinossauro mais inteligente que sabia comunicar em grupo E pronto, temos o exemplo da Blue, do Echo e do Delta Pronto, estes dinossauros que o Owen, personagem Owen, cria e educa, digamos assim, em Jurassic World E basicamente os Velociraptors têm sido a personagem principal dessa nova trilogia Esta parte é, como eu disse, a demo daquela cena do filme e basicamente é isto Eu não sei se dá para fugir mesmo e completar esta espécie de demo Fugindo ao Raptor, ou aliás, deviam de aparecer dois Mas pronto, dá aquela sensação, mas não é nada assim de especial Mas se vocês quiserem sacar o link aí na descrição Eu sou o NetBan, se é que tínhamos gostado Deixa aí o teu like, partilha com os teus amigos E NetBan is off rasa E aí